É como elas estão, é só isto. Se calhar estão todas assim, não sei. Arrumei-as aqui assim à pressão. Se calhar estão todas, pá. Deixa-me ver essa. Acho que está boa. Está ótimo. Está. O que fazes-me lembrar, sabes que é? Também não me leves a mal, porque eu não sei qual é o teu... a tua... a tua... A minha raça. O que é que tu falas antes? Estou brincando. Diz, diz, diz. É uma piada. Não sei qual é a tua ideologia política. Nem queres saber. Não me digas que não queres saber. Não, mas é simples. Não queres saber. Faz-me esse favor. Não digas. Faz-me lembrar. Isto é mito ideologia política, ok? Isto é propriamente... Desculpa. Desculpa. É igualzinho. Só que ele usa, óbvio. Também. Só que não tenho dinheiro que podes comprar. É uma coisa diferente. Ele não usa, óbvio. Ah, eu não uso. E tem um coxinho atrás. E é do comité central do Partido Comunista Português. Esteve em Gaia comigo, durante dez anos, quando estive no Porto. Eu colaborava com ele. Amiguito. Diz-me uma coisa. Peço desculpa interromper-te. Sabes que eu poteço fazer isso. Tu ainda não fiz. Eu sei. Não é isso. É que eu preciso ganhar alguns trocos. Percebe? Até não me deixes acabar, ok? Já acabou. Deixo acabar daqui a um bocadinho. Deixa-me só ali ao banquinho. Um bocadinho. E a gente já fala, tá bem? Vamos aqui, viu?